Música Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o anúncio de medidas para a modernização das leis do trabalho que será feito pelo presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Bom dia, amigos e amigas, presidente Michel Temer, ministros, meu amigo ministro do trabalho Ronaldo Nogueira, faço questão também de cumprimentar o meu companheiro presidente do TST, Ives Gandra. Não há dúvida que todos nós brasileiros e, em especial, aqueles que militam na área do movimento sindical, como meu companheiro Neto, meu companheiro Juruna, que aqui estão presentes e outras centrais também, temos uma preocupação fundamental com o desemprego, 12 milhões de desemprego, uma situação que baixa a estima. No momento como esse que estamos vendo, perto do Natal, eu sou comerciário e lá no nosso sindicato dos comerciários nunca ocorreu centenas de demissões na véspera do Natal. Realmente isso nos preocupa, é muito doloroso a perda do emprego, a perda da autoestima, a perda da cidadania. Então, não há dúvida que o trabalho desenvolvido pelo ministro Ronaldo na construção de propostas para a geração de empregos, ela é fundamental e é importante. Só que temos que ter algumas preocupações, presidente. E nós, das centrais, eu em especial, temos um trauma de medidas provisórias na véspera do Natal. Nós tivemos em 2014 e nos preocupou por demais, a 614 e 615. Mas durante o ano 2017, com certeza, a partir do momento que se inicia um processo de buscar a alternativa de superação das adversidades econômicas, em especial na área do emprego, tenho certeza que os atores sociais, empresários, trabalhadores de governo, durante o ano vamos estar conversando, dialogando e no Congresso, na Casa, no Parlamento, na Casa das Leis, com certeza, vamos construir aquilo que é melhor para o Brasil. Um Brasil de inclusão social, um Brasil de distribuição de renda, um Brasil de cidadania. A UGT é uma central reformista. Nós estamos buscando influir nas reformas, reforma do Estado, reforma tributária. São reformas necessárias para que a gente possa ter um Brasil arejado, um Brasil transparente, um Brasil dos brasileiros. Dessa maneira, a UGT está disposta, durante o ano 2017, dialogar insistentemente, através do ministro Ronaldo e com o Parlamento, para termos efetivamente o que é melhor para o nosso Brasil, emprego e cidadania. Para uso da palavra, o senhor Aldemir Santana, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, em nome do qual saúdo todos os componentes desse dispositivo, senhores deputados, senhores senadores, empresários, trabalhadores, acho que medidas como essas que se anunciam, que vão ser tomadas, certamente serão medidas que objetivam aumentar a confiança, tanto do mundo empresarial, como de consumidores, de trabalhadores, e estou certo de que marcham num caminho de recuperação da nossa economia. Nunca, nunca, nem mesmo em 1929, a história não tem idade, uma crise americana que contaminou o mundo inteiro, o Brasil enfrentou uma crise tão perversa como a que estamos vivendo hoje. 12 milhões de desempregados, comércio no terceiro ano com vendas recessivas, então eu acho que é chegado o momento de todos nós nos irmanarmos na busca de um caminho que efetivamente volte o Brasil a tomar a sua posição de um país em desenvolvimento, um país de geração de emprego e renda para toda a nossa população. Em nome do nosso presidente, que não pôde estar aqui hoje, Antônio de Oliveira Santo, eu saúdo as medidas que estão sendo tomadas, que têm por objetivo, certamente, colocar o Brasil nos trilhos, no novo caminho. E eu saúdo e espero que as medidas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional, complementares às que serão anunciadas hoje, tenham um bom alvitre, tenham um bom sentido para que a gente encaminhe nessa direção da recuperação do emprego, da renda, enfim, do crescimento nacional. Parabéns pela iniciativa, senhor presidente, senhores ministros, estamos nessa direção, irmanados e caminharemos juntos na busca deste caminho. Um grande abraço a todos e vamos nessa direção. Ouviremos agora as palavras do senhor Antônio Neto, presidente da CSB. Bom dia a todas e a todos, meu querido presidente Michel, senhores ministros, em especial ministro Ronaldo. Nós, da CSB, não ficamos apreensivos com medidas provisórias na véspera do Natal, quando elas foram discutidas conosco. Assusta medidas provisórias que saem sem serem discutidas conosco. Esta tem o nosso apreço, o nosso apoio, vem cauterizar algumas lacunas que nós tínhamos, por exemplo, na organização local do trabalho, regulamentando o artigo 11 da Constituição, remodelando o programa de proteção do emprego, diminuindo a possibilidade de fraude, aumentando o controle, transformando na observação daquilo que é o setor que está com problema e não a empresa especificamente. E nas questões específicas do trabalho, ou seja, vamos negociar banco de horas, vamos negociar horas em tínio, vamos negociar a redução da jornada para o almoço, a questão das férias. São coisas que cotidianamente negociamos que, às vezes, não são compreendidas pelo Tribunal Superior do Trabalho em função das leis. E essas vêm nesse sentido. Mas eu destacaria uma primordial, que é o fortalecimento do Ministério do Trabalho no sentido do combate à precarização, a aumentar o volume das multas, penalizando aqueles que precarizam o trabalho. Portanto, presidente, foi uma honra muito grande estar aqui contigo nesse momento para assinarmos essa medida provisória. Um forte abraço. Ouviremos em seguida as palavras do senhor Paulo Skaff, presidente da Fiesp. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, senhores ministros, senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, lideranças brasileiras, trabalhadores, empresariais, enfim, aqueles guerreiras e guerreiros responsáveis pelo dia a dia, pela luta do dia a dia em prol de um Brasil cada vez melhor. Eu fico muito feliz, excelência, por no final de um ano, onde todo mundo já poderia pensar, bom, esse ano já foi, porque já estamos aí à véspera do Natal. O governo dá uma demonstração que até o último minuto está aí com dedicação total, buscando a melhoria, buscando a competitividade e, acima de tudo, respeito às pessoas. Eu vejo que hoje nós temos duas questões. Uma é a redução de uma medida provisória, que é importantíssima para o momento que a economia vive, onde permite o entendimento com redução de jornada e respectiva redução de salário, com a compensação de 50% dessa redução de salário, no sentido das pessoas poderem se entender entre empresas, pessoas evitando, dando uma estabilidade, um período um terço maior do que o período do acordo, que pode ser de seis a 24 meses. Então, isso é positivo, essa reedição dessa medida provisória é positiva, o momento é oportuno e necessário. Mas também, além disto, esta iniciativa do governo de encaminhar um projeto de lei com urgência para o Congresso, buscando a valorização das pessoas. E por que eu falo valorização das pessoas? Nós não podemos nos acomodar em 2017 com uma legislação de 1950. Nós não podemos achar que é correto ser obrigado a uma pessoa sair 30 dias de férias ou vender 10 dias e gozar 20 dias de uma só vez, se convier a esta pessoa, a esta família, tirar essas férias em duas ou três vezes. A legislação engessada não permitia isso. Este entendimento, esse negociado, tomar lugar do legislado, não significa perda de direito nenhum. Significa respeito às pessoas para que elas possam atender as suas necessidades e os seus próprios interesses. Os 30 dias de férias estão mantidos. O adicional das férias está mantido. Ah, que diferença teria? A possibilidade, ministro Ronaldo Nogueira, que eu quero parabenizar pelo trabalho árduo que fez ao longo desses meses, a possibilidade, um entendimento em essas férias se irá em duas ou três vezes. Estou dando só um exemplo. Imagine um casal separado, desquitado, ou circunstâncias outras. Por que a legislação tem que ser engessada, atrapalhando a vida das pessoas? Ou a jornada de trabalho. Mudou os 220 horas mensais? Não. Mas tem a possibilidade, dentro das necessidades, mais uma vez, das pessoas, das empresas, de haver um entendimento que seja diferenciado. Ou o trabalho remoto. Imaginem só milhões de jovens, presidente Temer, entram no mercado de trabalho, hoje em dia, com os meios eletrônicos, não terem a possibilidade de trabalhar em casa. É errado. O que nós estamos vendo é esta possibilidade de haver uma negociação para que haja a possibilidade desse trabalho, que não seja com a presença no escritório ou no ambiente de trabalho. Ou seja, o que nós estamos falando é de valorizar as pessoas. Valorizar as pessoas sabem o que mais convém a elas. Ninguém pode imaginar que as pessoas, as famílias, as empresas, não entendam o que é melhor para elas. O que nós estamos falando aqui é de trazermos e iniciarmos, iniciarmos uma modernização, uma evolução, trazendo essa legislação engessada da década de 50 para as da APA, para os dias de hoje. Isso é necessário, isso é muito importante. Trabalhos, por exemplo, ligados à ampliação dos trabalhos temporários, visando safra. Esses pontos todos estão já fazendo parte da vida de cada um, das famílias, de todos nós, mas com as regras engessadas. Então, eu queria lhe parabenizar, presidente Michel Temer, parabenizar ao ministro Ronaldo Nogueira. Tenho certeza que o Congresso Nacional terá a sensibilidade necessária para que essas medidas sejam aprovadas. Quero dizer que aqui o entendimento, todos nós que estamos aqui, não há diferença entre lideranças de sindicatos, de centrais sindicais, de federações, de confederações. Não há diferença entre o comércio, a indústria, quando se discute o bem do Brasil. Creio e não tenho dúvida que o que nós estamos discutindo não é interesse de trabalhador, interesse de empresário, interesse da confederação tal. Nós estamos discutindo aqui, nós estamos aqui para dizer queremos sim esse início de modernização da nossa legislação e das relações trabalhistas. Então, parabéns, presidente Michel Temer, parabéns, ministro Ronaldo Nogueira, parabéns ao governo por essa iniciativa e parabéns a todas as lideranças que aqui estão, que eu tenho certeza, que estão convencidas que nós estamos juntos nesse grande desafio que é modernizarmos o Brasil. Modernizarmos o Brasil para que realmente, em última análise, atenda melhor ao povo brasileiro, às pessoas, às famílias e faça bem à nação brasileira. Aproveito o momento que nós estamos para desejar a sua excelência, presidente, aos ministros, ao nosso presidente do Tribunal Superior do Trabalho e a todos os companheiros que aqui estão, a imprensa, que tenham aí um Natal muito bom e um ano de 2017 com muita paz, saúde e sucesso a todos os brasileiros. Muito obrigado. Ouviremos as palavras do senhor Carlos Uruna, secretário-geral da Força Sindical. Um bom dia a todos, boa tarde quase. Saudar o nosso presidente Michel Temer, saudar o nosso ministro Ronaldo Nogueira, saudar os demais ministros. Quando saiu a medida provisória, nós já tínhamos, em vários encontros, conversado já com o ministro Ronaldo Nogueira. Na sexta-feira, o ministro Ronaldo Nogueira esteve conversando com a direção da Força Sindical, esteve no Sindicato dos Bancários, filiado à CUT com a direção da CUT, esteve na CSB com o companheiro Neto, com a UGT, companheiro Patá, com o companheiro Calisto, da Nova Central. Eu creio que é fundamental esse diálogo, presidente, e eu creio que o ministro Ronaldo Nogueira tem feito bem. Eu creio que havia toda uma pressão de nossa parte, porque quando se falava do negociado sobre o legislado, havia um temor de que se mexeriam nos direitos sociais que estão na Constituição, no artigo 7º. Nós achávamos, e achamos, porque ainda não mudou, a presença sindical no ambiente de trabalho é uma coisa que não acontece no nosso país, a não ser em poucas empresas que fazem o acordo coletivo. Eu tive a chance, presidente, de trabalhar na Vilares, Indústrias Vilares, que em 1932 teve os trabalhadores metalúrgicos fundando o seu sindicato. A Vilares sempre teve presença sindical. Trabalhei na Vilares, fui do comitê sindical. Trabalhei na Codec Frigor, cujo vice-presidente da Fiesp, Paulo Francine, também conquistamos lá a presença sindical. E em todos os ambientes onde há presença sindical, o diálogo se fortalece. Onde há presença sindical, os trabalhadores se aproximam mais da empresa na questão da busca dos seus direitos, na questão da melhoria das condições de trabalho, e mais do que isso, dão opinião também sobre como melhorar a produtividade e assim por diante. Com essa proposta que está sendo feita, o nosso país acaba dando um avanço e se aproximando de outros países que já têm isso. A França tem o comitê sindical, a Itália, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. Então, esse passo importante para o diálogo, fortalecendo a presença sindical dos trabalhadores no ambiente de trabalho, eu creio que fará com que o diálogo entre trabalhadores e empresários, com certeza, diminuirá os processos trabalhistas. Os processos trabalhistas, todos aqui trabalham e sabem, ninguém reclama da empresa quando está trabalhando, só vai reclamar depois, porque senão ele é demitido. Reclama depois e aí, quando chega na Justiça, muitas vezes tem que abrir mão de 40% dos seus direitos. Eu creio que a experiência internacional demonstra que a presença da representação sindical no ambiente de trabalho, com certeza, diminui as reclamações trabalhistas e fortalece o diálogo. A segunda questão que eu colocaria é em relação à CLT. A CLT é um direito conquistado. A CLT são conquistas que foram feitas através das convenções coletivas que se tornaram lei. Eu creio que, na proposta que está sendo colocada pela medida provisória, eu tenho a visão de que elas serão implementadas se os trabalhadores assim quiserem, se houver negociação, negociação das férias, décimo terceiro, não para retirar os direitos, mas para como que eles vão usufruir desses direitos. No dia 10 de janeiro, já temos marcado uma reunião com as demais centrais sindicais, no dia ESI, em São Paulo, onde aprimoraremos algumas ideias que aí estão no projeto de lei ou medida provisória, que iremos também dialogar no Congresso Nacional para buscar aprofundar itens que a gente acha que deveria ser aprimorado. A iniciativa é positiva, mas eu creio que outras medidas devem ser tomadas, como a redução da taxa de juros, como investimento na infraestrutura, um país como o nosso continental, ferrovias, portos, quer dizer, várias questões de logísticas que poderiam ser feitas e que nós estamos parados ainda. Eu creio que investimento do governo, investimento do setor privado, seria um fundamental. Só assim poderíamos diminuir os 12 milhões de desempregados que ainda temos no nosso país. Obrigado a todos, obrigado, presidente, por ter buscado essa negociação. Obrigado. Ouviremos as palavras do senhor Paulo Afonso Pereira, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras e senhores, eu, ouvindo aqui as manifestações dos que me antecederam, e nós, senhor presidente, sempre tivemos preocupação, nós como empresários, de ações de mudanças da legislação nos últimos dias do ano de qualquer governante. E hoje nós estamos aqui num momento absolutamente diferente. Está uma modificação que é um anseio de anos e anos. O país precisa de mudar, de fazer mudanças profundas. E nessa área trabalhista, nós precisamos, eu não entendo, a nossa legislação foi criada há 70 anos para criar uma relação entre o trabalhador empresário e o trabalhador empregado. Mas, na verdade, aqui no Brasil, e está aqui o ministro que sabe bem o que eu estou falando, ela gera conflito. Nós estamos hoje com essa medida aqui para gerar o entendimento, para gerar o país e está precisando disso. Nós temos que fazer um entendimento em torno do que o senhor está tentando fazer com os seus ministros. Nós precisamos de trabalhar nessa linha. E a CNI está absolutamente imbuída, como todo o setor empresarial brasileiro e o setor laboral brasileiro. Eu acho que esse é o grande momento que nós estamos passando e é uma celebração. Conversava com alguns parlamentares agora mesmo sobre isso. Hoje é um momento positivo, um momento de glória para o país, de nós termos uma mudança, que é sonhada. Não tem sentido nós criarmos um contencioso trabalhista tão grande como aí oito milhões de ações em andamento, com a despesa que nós temos com a área da justiça do trabalho, extraordinariamente grande e que, se nós não fizermos essas mudanças que o senhor está propondo hoje, nós vamos ter que aumentar a justiça do trabalho, porque as demandas estão aí cada dia. eu não compreendo também um entendimento, um acerto entre um trabalhador e uma empresa em que há a participação do sindicato e depois aquilo não vale, vai para a justiça e se questiona isso. Eu acho que nós, se tivermos esse entendimento, isso for efetivamente efetivado, como é o sonho que de todos nós, nós vamos diminuir, inclusive essa demanda enorme que nós temos no Brasil. Então, presidente, a CNI, o setor empresarial como um todo, nós estamos extremamente satisfeitos, ombreados com o senhor nessa mudança profunda e eu vou falar uma coisa para o senhor. Outro dia, numa reunião nossa, lá o empresário falou esse negócio não vai mudar. Aí um outro empresário nosso lá da diretoria falou, vai mudar. O senhor está dando o exemplo, vai mudar mesmo. essa mudança faz parte de todos nós aqui. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Então, eu quero parabenizar o senhor, o ministro, o ministro, nós estivemos discutindo exaustivamente, exaustivamente, dentro da CNI, é algo que foi negociado e que valoriza todos os atores, que valoriza, acima de tudo, o país. Parabéns, nós estamos ambriados com o senhor. ouviremos as palavras do senhor Luiz Gonzaga, negreiros da Nova Central. Quero cumprimentar ao excelentíssimo senhor o presidente da República, Michel Temer, ao ministro Ronaldo Nogueira, ministro do Trabalho, a qual cumprimento todos os ministros, e a todos os meus colegas, aos meus companheiros das centrais sindicais e aos sindicalistas. Estou aqui, em nome do presidente da Nova Central, o sindical, Zé Calixto Ramos, que deixou, mandou um abraço para o presidente Michel Temer, não pôde estar aqui por problemas superiores, familiares, mas nós viemos aqui trazer a mensagem da Nova Central e dizer, presidente Michel Temer, nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil, a qual o senhor, com muita coragem, o senhor assume essa posição e nós vamos marcar um marco, um marco histórico. Eu estava aqui pensando no século XVII, na industrialização, os trabalhadores todos preocupados com ali as máquinas entrando e eles perdendo direitos e a coisa avançando em cima da perda dos direitos dos trabalhadores e hoje o senhor em seis meses de governo, porque tem que ter coragem e eu já falei com o senhor uma vez lá no Palácio Planalto que o senhor está aí cumprindo uma missão, essa é a missão que o senhor tem de organizar o Brasil, de modernizar, mas sem que os trabalhadores venham a perder os seus direitos. A Nova Central Sindical apoiará todas as medidas que não haja retrocesso para os trabalhadores. Os trabalhadores, ao longo da história, se nós formos analisar, já foram escravizados, já foram, como se diz, sofrido, tirado todos os seus direitos. Hoje o Brasil está marchando para poder organizar as estruturas, a segurança jurídica e aos trabalhadores, porque no país caminham juntos capital e trabalho. E eu quero parabenizar o senhor Michel Temer por ter colocado um ministro do trabalho, o Ronaldo Nogueira, uma pessoa totalmente comprometida com os trabalhadores, que tem dialogado com as centrais sindicais, com os representantes dos trabalhadores, pacientemente ele tem construído dessa unidade. Então, eu acho que o país caminha, o país avança, porque nós jamais apoiaríamos qualquer medida que viesse aqui sacrificar, penalizar ou colocar o trabalhador em dificuldade. imaginemos nós agora no Natal, a mãe de família, o pai de família, realmente, o senhor tentando organizar, imagina como é que sua cabeça muitas vezes fica ali pensando, poderia ser melhor, mas eu sei que o senhor está lutando para acertar. E nós temos o dever, todos nós brasileiros, todos os representantes sindicais, as centrais sindicais, os trabalhadores, de trazermos a esse país, mostrarmos que nós estamos aqui unidos. Eu como historiador digo ao presidente, é um momento histórico, é um momento para fazer realmente a história um marco, um ciclo da história, porque o legado de Getúlio Vargas o senhor não está destruindo, o senhor está conservando, modernizando, mas sem que haja prejuízo aos trabalhadores. Então, parabéns que o senhor tenha um feliz Natal com sua família, com seu governo, com todos. E só lembrar, o setor público também precisa ser organizado, a organização sindical do setor público. Nós aqui pedimos ao senhor que precisa ser tratado a 151, os direitos dos trabalhadores públicos, vocês precisam também ser incluídos, que o senhor lembrasse disso, que o senhor observasse isso e parabenizar toda a sua equipe, equipe econômica, aos seus ministros, aos seus colaboradores. Eu tenho certeza que o senhor vai deixar um marco na história, vai deixar um legado e o Brasil vai andar e o Brasil vai sair dessa bancarrota que nós encontramos. Viva o Brasil, viva o presidente da República e viva os sindicalistas, os trabalhadores. Até a vitória. para uso da palavra, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra da Silva Martins. Bom dia a todos. Presidente Michel Temer, ministro Ronaldo Nogueira, demais ministros aqui presentes, senhores parlamentares, senadores, deputados, juízes, presidentes de entidades sindicais, eu só queria, presidente Temer, dizer que estou sendo testemunha aqui de um momento histórico. ao ouvir todos os líderes sindicais, patronais, obreiros, eles estão atestando como essas medidas provisória e projeto de lei foram muito bem costurados pelo ministro Ronaldo Nogueira. Ministro Ronaldo Nogueira, mestre em conciliação. Quando foi dito desta tribuna que não se tem medo de medida provisória quando ela é costurada, conversada com todos os segmentos, nós temos a certeza de que a aprovação também do projeto de lei vai ser rápido. Por quê? Porque ele principalmente prestigia a negociação coletiva. Não é o Estado que vai resolver o problema da empregabilidade. São os senhores. Estão sentados um ao lado do outro. E são os senhores dentro de um marco regulatório mais seguro, como é este do projeto de lei, como é este da medida provisória, dentro de um marco mais seguro. Também nós, da justiça, ficaremos mais tranquilos. Quando a lei é mais clara, é mais fácil interpretar. E o que eu achei fantástico nesse projeto, ministro Ronaldo, presidente Temer, foi o fato de que em nenhum momento o patrimônio jurídico do trabalhador vai ser afetado. Por quê? Porque a cada direito flexibilizado, a cada norma em que, por exemplo, no intervalo intrajornada, se reduz a 30 minutos o intervalo, que é o interesse do empregado e do empregador, você dá uma vantagem compensatória para o trabalhador. Está previsto. Então, no total, o patrimônio não muda. E, ao mesmo tempo, a justiça também fica mais tranquila, por quê? Se eventualmente vier a anular uma determinada norma que foi flexibilizada, a vantagem compensatória cai juntamente. Portanto, há uma segurança muito grande. Presidente Michel Temer, se nós estamos terminando o ano e o campeonato mundial de futebol, a analogia com o futebol vem a calhar. Vossa Excelência marcou um golaço, mas Vossa Excelência, ao marcar esse gol, contou com todo um time que está aqui presente, que está aqui também presente assistindo, e, na verdade, esse gol foi um gol de um time que joga unido pensando no bem do Brasil. Então, queria parabenizar Vossa Excelência e deixe já a todos um santo Natal e um fantástico 2017. Muito obrigado. Obrigado. para uso da palavra o Ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira. Quero cumprimentar de uma forma muito especial Sua Excelência, Senhor Presidente da República Michel Temer, qual temos o privilégio e a honra de trabalhar sobre o seu comando, sobre as suas orientações, e que é o grande protagonista das transformações que o Brasil passa para melhor, o qual eu peço uma salva de palmas ao nosso presidente. Quero cumprimentar também o nosso deputado federal e líder do PTB, deputado Jovair Arantes, qual também um dos nossos conselheiros e que nos orienta. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra, que as suas ideias inovadoras e também tem contribuído muito para esse momento especial que o Brasil vive. Cumprimentar o ministro Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil, que aproveita a oportunidade também para aplaudir a equipe técnica da Casa Civil, que, de uma forma conjunta com a equipe técnica do Ministério do Trabalho, do Ministério do Planejamento, trabalhando até altas horas da madrugada para buscar um texto que contemple as necessidades do Brasil e fazer o registro aqui da forma que o ministro Eliseu Padilha, como responsável pelo grupo de trabalho que tratou desses assuntos da área trabalhista, a forma desprendida e discreta que ele conduziu esse grupo de trabalho pensando no Brasil. É um privilégio trabalhar junto com o senhor ministro Padilha. Cumprimentar também os ministros Henrique Meirelles, ministro Diogo Oliveira, ministro Moreira Franco, que fazem parte desse time extraordinário que o presidente Michel Temer escolheu e que tem compromisso com o Brasil. fazer um agradecimento muito especial às centrais sindicais, todas as centrais sindicais que nos receberam, a UGT, a CSB, a Força Sindical, a CUT, a CTB, a Nova Central, acredito que eu não esqueci de nenhuma, foram todas citadas, a Condutas, a todas as centrais sindicais que nós temos aqui os nossos presidentes. Alguns presidentes não puderam vir, mas enviaram representação. Hoje nós recebemos ali no Ministério do Trabalho ainda as nossas centrais contribuindo, manifestando as suas preocupações. Os presidentes que já falaram aqui, o presidente Ricardo Patá, eu sou comerciário assim como ele, o presidente Neto que também se manifestou, o nosso presidente Juruna, os demais secretários, as demais representações, aquelas que não quiseram se manifestar, mas estiveram presente, participando da contribuição, ouvindo e fazendo as suas manifestações. manifestações. Eu quero citar também os nossos, aqui nós temos o caso do Mário Teixeira, que é diretor executivo da CTB, está lá o querido Mário, o presidente Adilson contribuiu muito, de uma forma muito especial, para que esse texto fosse elaborado de uma forma que contemplasse as necessidades do nosso país, citar aqui o nosso presidente, o Paulo Skaff, que deu uma contribuição extraordinária também, o Paulo Afonso Ferreira, vice-presidente da CNI, Admir Santana, vice-presidente da CNC, e Daniel Carrara, assessor executivo da presidência da CNA, o nosso José Veloso, presidente executivo da Abimac, e no momento em que eu cito aqui os nossos queridos deputados, o líder do governo, o deputado André Moura, eu quero citar os demais deputados, queridos amigos que estão aqui, Admir Camilo, Roberto de Lucena, o nosso querido, isso, os deputados federais que estão aqui presentes, que ali no Congresso Nacional têm o compromisso com o Brasil, o deputado Darcísio Peronde, gaúcho, amigo, especial, o Alfredo, o Walter, são, aqui, isso, o Walter Nils, nossos deputados federais. Eu tenho um, escrevi um discurso aqui, eu vou ler rápido ele, porque esse momento ele é especial, eu vou pedir a compreensão do presidente e dos ministros aqui, depois vocês me, mas eu preciso deixar registrado aqui. É um momento muito especial para o Brasil. Trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, o Getúlio Vargas usava essa expressão, e ele inspira todo esse momento para todos nós. trabalhadores empregados e trabalhadores empresários. Não existe divisão de classe no Brasil, todos são brasileiros, trabalhadores autônomos, trabalhadores profissionais e liberais. Somos todos brasileiros e, pior, estamos unidos contra o maior de todos os problemas de nosso país, que é o desemprego. E se o mundo é construído com trabalho, bem certo é que a saída da crise que ora assola nosso país depende do trabalhador brasileiro. Não sem motivo é que, consoante, expressa, disposição constitucional, a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo maior o bem-estar e a justiça social. Assim, de nossa união, da consertação empreendida entre governo, trabalhadores e setor produtivo, ora, nasce a proposta possível de modernização da legislação trabalhista com o intuito exclusivo de criar as condições necessárias para a manutenção e geração de emprego e renda para o trabalhador brasileiro e em meio à maior crise econômica da nossa história. O ótimo é o inimigo do bom. Digo isso para ressaltar a importância histórica da proposta que ora o governo envia ao Congresso Nacional para elevada apreciação. De fato, se muitas das matérias em debate na sociedade brasileira a respeito da modernização das relações de trabalho não estão inclusas na proposta, bem certo é que o essencial consta nela como fruto do consenso e do diálogo social. Afinal, há sete meses que o corpo técnico e os dirigentes do Ministério do Trabalho da Casa Civil e dos Ministérios do Planejamento da Indústria e Comércio assim como do Ministério da Fazenda empreendem vigoroso, saudável e intenso processo de consertação e pacificação com as centrais sindicais e confederações patronais para chegarmos à proposta que ora apresentamos à nação. assim, desde já vai nosso agradecimento ao corpo técnico e aos dirigentes de todos esses ministérios pelo trabalho incansável, tão exitosamente empreendido. Todas as seis principais centrais sindicais foram ouvidas, igualmente as três principais confederações patronais. Visitamos pessoalmente e por mais de uma vez as sedes de todas elas. Da mesma forma e com muita alegria recebemos a visita de todos. O texto ora proposto foi discutido ponto a ponto com todas as partes envolvidas, sendo que apenas pontos pacificados foram inclusos no texto. Certamente se existirem diferenças residuais, as mesmas serão objeto de debate do fórum adequado, o Congresso Nacional. Mas o importante para o Brasil ora está sendo feito, o mais importante para o Brasil está sendo feito, que é o envio de uma proposta ao Legislativo para manter e gerar empregos, que foi fruto do diálogo e do entendimento social. Nesse sentido, gostaria de ressaltar o elevado espírito público e amor ao país desses grandes brasileiros, que ora são os representantes máximos do mundo do trabalho no Brasil, pela disposição incansável ao diálogo aberto e franco, sem os quais seria impossível chegarmos a esse momento. Assim, registramos de público nosso muito obrigado aos senhores presidentes das centrais sindicais aferidas, Adilson Araújo da CTB, Antônio Neto da CSB, Calixto Ramos da Nova Central, Paulo Pereira da Silva da Força Sindical, Ricardo Patá da UGT e Wagner Freitas da CUT. Da mesma forma, agradecemos os senhores presidentes das representantes patronais que auxiliaram nesse processo de concertação, Antônio Oliveira da CNC, João Martins da CNA, Robson Andrade da CNI e Paulo Skaff da Fiesp. Igualmente, gostaria de agradecer o apoio e os conselhos constantes dos ex-ministros do trabalho que também foram ouvidos, Almir Pazianotto, Caio Rogério Magri e Luiz Marinho. Certamente, a experiência de todos esses valorosos homens públicos muito nos ajudou a vencer obstáculos que pareciam intransponíveis. Com vossas excelências, aprendi que o Brasil é muito maior do que a soma de todas as suas partes. Registre-se que, como tal proposta, quebramos paradigmas para trazer as relações de trabalho no Brasil para o século XXI. O primeiro paradigma quebrado é o do imobilismo, que sempre cercou as questões atinentes à modernização das relações do trabalho. Afinal, ora, se apresenta uma proposta enxuta, coerente e viável, que teve como princípios norteadores de sua elaboração a consolidação dos direitos dos trabalhadores, a busca pela segurança jurídica nas relações laborais e a criação de oportunidade de ocupação com renda para todos. Deveras, sob a firme e serena orientação do senhor presidente da República, que sempre asseverou que os direitos dos trabalhadores não se revogam, apenas se aprimoram, empreendemos todos os esforços na confecção de um texto legal que modernize as relações do trabalho sem jamais precarizá-las. O segundo paradigma quebrado é o do desprestígio à autonomia coletiva dos trabalhadores. Com efeito, se há algo que deva ser buscado com afinco como modelo nas relações de trabalho no Brasil, é justamente a negociação coletiva, fruto do entendimento soberano das partes. O prestígio à negociação coletiva evita judicialização desnecessária e temerária da segurança jurídica ao trabalhador e ao empregador e empodera a organização sindical, aproxima os atores e pacifica as relações entre capital e trabalho. Dessa feita, nossa proposta prevê que a negociação coletiva terá força de lei para deliberar sobre casos legalmente definidos com a inclusão de norma de natureza principiológica que dispõe que no exame dos acordos a justiça do trabalho balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Assim, como ressalva que normas de segurança do trabalho e de natureza processual não poderão ser objeto de acordo. Propomos isso no sentido de se respeitar a vontade coletiva do trabalhador regularmente expressa pelos seus representantes eleitos e na forma do que recentemente dispôs o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 590-415 dando pois substantividade à Constituição de 1988 que em seu artigo 7º inciso 26 prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva nessa linha de fortalecimento de instrumentos da negociação coletiva entendemos a pleito histórico do movimento sindical ao regulamentarmos o artigo 11 da Constituição Federal e estabelecermos a representação do trabalhador no local de trabalho nossa proposta prevê um representante por empresa e garante que a convenção o acordo coletivo de trabalho pode ampliar para até cinco representantes por estabelecimento alargando pois os direitos dos trabalhadores duração de mandato de dois anos com possibilidade de reeleição garantia de participação na mesa de negociação do acordo coletivo atuação do representante na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa garantia de no emprego estabilidade do representante dos trabalhadores e até seis meses após o final do mandato mas não paramos por aí modernizamos e atualizamos as normas que regulam duas formas de trabalho já previstas na legislação trabalhista o trabalho temporário e o trabalho em regime parcial no trabalho temporário que é regulado pela lei 6.019 de 1974 propomos as seguintes alterações aumento do prazo de contratação de 90 dias prorrogáveis por mais 90 passando para 120 dias com possibilidade de prorrogação por mais 120 dias atualiza o texto da lei 6.019 de 1974 definindo que os direitos do trabalhador temporário são os mesmos previstos para o trabalho a prazo determinado da CLT inclusive que se aplica o artigo 477 da CLT quanto ao prazo de pagamento das verbas recisórias sendo que no contrato a termo de pagamento se dá no dia útil seguinte ao encerramento do contrato deixamos claro que o contrato de trabalho deve ser registrado na carteira de trabalho nos termos do artigo 41 da CLT quebra do monopólio da empresa de trabalho temporário para interposição de mão de obra permitindo a possibilidade de contratação direta pela empresa tomadora de serviço clarificamos que a substituição transitória de pessoal permanente também se aplica a afastamentos previdenciários como por acidente de trabalho até o limite da concessão da aposentadoria por invalidez de acordo com o artigo 475 da CLT já no trabalho por tempo parcial disposto no artigo 58 da CLT são as seguintes alterações propostas amplia a contratação de até 25 horas semanais para até 26 horas semanais com a possibilidade de até 6 horas extras ou de 30 horas semanais sem permissão de horas extras define que horas extras devem ser compensadas até a semana seguinte se não forem compensadas na semana devem ser pagas na folha de pagamento subsequente estipula a possibilidade de conversão em dinheiro de um terço das férias dispõe que as férias seguirão regra dos demais trabalhadores da CLT e não mais limitadas a 18 dias atualmente o artigo 130 da CLT será revogado nesse tocante importante salientar o grande potencial de geração de emprego dessas mudanças por exemplo a participação dos contratos a tempo parcial no tempo de emprego nos países membros da OCDE gira em torno de 16% no Brasil estudos do IPEA indicam que a participação da contratação a tempo parcial é de cerca de 6% do total de emprego no país de acordo com esses números constata-se que o Brasil tem potencial de geração de cerca de 10% de empregos nessa modalidade de contratação ou cerca há espaço para geração de cerca de 5 milhões de empregos a tempo parcial assim nessa esteira há de se consolidar os direitos dos trabalhadores reformamos a inspeção do trabalho reajustando as multas por trabalho informal que eram irrisórias a multa por empregado não registrados nos termos do artigo 41 assim como no caso de micro e pequena empresa o valor será bem menor para não inviabilizar o negócio por fim atendemos a solicitação da OAB no sentido de se respeitar a dignidade dos advogados que labutam na justiça do trabalho que como qualquer trabalhador merecem descanso trazendo para a justiça do trabalho a contagem dos prazos processuais apenas em dias úteis como aliás ocorre no processo civil brasileiro todas essas propostas serão enviadas ao congresso nacional através de projeto de lei em regime de urgência como requer a matéria enfim senhoras e senhores esperamos que com essas medidas além da edição da medida provisória que prorroga o programa de proteção ao emprego por mais dois anos transformando em programa de seguro emprego possamos rapidamente retomarmos a empregabilidade em nosso país nesse tocante gostaríamos de ressaltar que o PCE investirá em quatro anos 1,3 bilhões de reais mantendo 200 mil postos de trabalho a um custo 25 menor do que se fôssemos pagar o seguro desemprego a esses trabalhadores e privilegiando as micro e pequenas empresas consertação pacificação diálogo consolidação aprimoramento dos direitos do trabalhador ordem e paz social eis os valores que por ordem expressa do senhor presidente da república tem nos norteado a frente da pasta do trabalho e que singelamente esperamos ter sido expressos das propostas que hoje submetemos a elevada apreciação do congresso nacional e da sociedade brasileira que Deus abençoe nosso presidente que Deus abençoe o Brasil obrigado a todos aplausos 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 Obrigado. 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 Presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero pedir licença a todos, aos ministros, ao presidente do Superior Tribunal do Trabalho, aos deputados federais, deputados estaduais, representantes das centrais sindicais, representantes das federações, confederações, senhoras e senhores, eu quero pedir licença para saudar a todos, em nome daquele, digamos assim, que é o centro de nossas atenções nesse momento, que é o ministro Ronaldo Nogueira. E quero dizer, viu, Ronaldo, que o governo acaba de ganhar, Paulo Schaaf, um belíssimo presente de Natal. Vocês sabem que o Natal é o momento da fraternidade, é o momento da solidariedade, é o momento da irmanação, é o momento em que as pessoas deixam de lado as suas quesilhas, as suas disputas e se unem e se reúnem familiarmente ou socialmente para a prosperidade. Foi muito bem, o que nós assistimos aqui, neste momento, que foi chamado corretamente de momento histórico, líder André Moura, foi exatamente isso. Foi a fraternidade absoluta, acho que até, penso eu, é caso ímpar, que numa questão tão aparentemente polêmica como se falava no passado sobre a modernização da legislação trabalhista e eu me recordo que logo nos primeiros momentos, quando eu mencionava este fato, as pessoas me disseram, e Temer, você vai ter um trabalho extraordinário, porque esta matéria é muito polêmica, vai gerar os maiores conflitos do país. Mas eu tinha escolhido o Ronaldo Nogueira como ministro do trabalho. E conheço a sua humildade, a sua tranquilidade, a sua serenidade. E eu falo isto, meus senhores e minhas senhoras, não é apenas para enaltecer a figura do Ronaldo, mas é que o Brasil precisa disso. O Brasil precisa de fraternidade, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade. Então, quando me diziam isso, eu digo, tenho certeza que o Ronaldo vai dialogar intensamente e esta é uma marca do nosso governo. Eu, de vez em quando, resumo a ideia do governo pela ideia do diálogo. E eu sei, ou sabia já, que ninguém melhor do que o Ronaldo faria um diálogo amplo com as centrais sindicais, com as federações de indústria, de serviços, etc., com os mais variados setores, para que nós pudéssemos, neste dia, receber, como disse, este presente de Natal. Eu acho que esta simbologia, Ronaldo, ministros, deputados, é muito importante, porque nós estamos vendo, pelas palavras de todos que se manifestaram, do Patá, do Neto, enfim, de todos, que há uma tendência no país para que haja essa unidade. Se nós, hoje, conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com setores de trabalhadores, estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, deve aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, por que não dizer que, a partir deste Natal, nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros? Eu não tenho dúvida disso. Portanto, eu quero, mais uma vez, usar como símbolo o Ronaldo, porque, na verdade, nós devemos afastar aqueles maniqueístas que acham que a verdade está só de um lado, afastar aqueles que são raivosos, aqueles que usam, digamos, a irritação para contestar. Eu sempre digo contra o argumento, deve apresentar-se documento. E o que o Ronaldo apresentou no dia de hoje foi exatamente um documento, porque nós acabamos de assinar documentos que foram por ele, pela sua equipe e, devo dizer também, como ele salientou, por toda a equipe de governo. Isso foi fruto, ministro Ives Gandra, presidente Ives Gandra, da Silva Martins Filho, de muito diálogo, de muita conversa interna também no governo, que nos permitiu chegar ao dia de hoje. O Ronaldo estava preocupado com, digamos assim, a extensão do seu discurso. Pois eu prestei, e todos prestamos, extraordinária atenção a tudo quanto ele disse. E, ao cumprimentá-lo, eu disse, olha, meu caro, sobre isso ser justificativa do projeto de lei, eu vou mandar imprimir, vamos mandar imprimir e mandar para todo deputado, senador, para todas as federações, porque há conceitos básicos que foram tratados no seu discurso, conceitos essenciais para a formulação daquilo que hoje traz o que é símbolo para todos nós, a paz entre trabalhadores e empregadores. Eu vejo que este momento, portanto, Ronaldo, meus amigos, minhas amigas, eu vejo que este momento, véspera de Natal, nós devemos carregar na nossa alma, no nosso coração, no nosso raciocínio, a ideia não apenas da paz entre, digamos, trabalhadores e empregadores, que muitas e muitas vezes eu ouvi aqui afirmações de que isto reduz até os litígios trabalhistas, o que termina, por assim dizer, com uma litigiosidade social que tipifica muito as relações de trabalho. Mas nós queremos, na verdade, usar este momento, esta simbologia, como um momento em que nós devemos acabar com a litigiosidade social no país. e, por isso, eu digo, Ronaldo, neste momento, o símbolo desta solenidade chama-se paz social e você contribuiu para isso. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Acompanhamos a Acompanhamos aí a cerimônia de assinatura de medidas do Programa de Manutenção e Geração de Empregos e o anúncio da medida provisória para a modernização das leis trabalhistas feito pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Participaram do evento representantes dos trabalhadores e de centrais sindicais, de associações e federações da indústria e de empresários, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, e os ministros da Fazenda, Henrique Meireles, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira, da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Trabalho, Ronaldo Nogueira e o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. Ao falar aos convidados, o presidente Michel Temer afirmou que o governo ganha, neste momento, um enorme presente de Natal, já que a modernização das leis trabalhistas, sempre considerada polêmica, vem sendo feita com amplo diálogo, harmonia e fraternidade pelo ministro Ronaldo Nogueira. Michel Temer ressaltou também que essa modernização põe fim aos conflitos e traz paz entre empregadores e também empregados. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri